Música Yo! Sem delongas nesse episódio de A Lenda dos Campeões Estou aqui em cima do meu venossauro Estou confortavelmente em cima do meu venossauro Mas a gente vai guardar ele e já vamos começar Eita, tomei dano rapaz A gente já vai começar freneticamente Indo para o ginásio e descolando Quais que são os pokémons Acho que de terra, não lembro, almas Sei lá galera, a gente não vai ficar enrolando muito dessa vez não Já vou mandar aqui um barra spawn Estamos aqui em mais um episódio de A Lenda dos Campeões É o seguinte, se você não viu o último episódio Eu entrei no canal porque a gente venceu O ginásio elétrico ontem E hoje então estamos avançando Eita porra, to com fome rapaz Eu não me liguei que eu precisava de pegar comida Eu parei de jogar ontem, eu falei que ia fazer algumas coisas Mas acabei parando de jogar Eu precisei sair Mas hoje a gente vai dar uma avançada aqui na série Puta cara, eu to com fome ainda Cara, eu preciso de comida Cara Bom, dane-se Vamos lá Eu to com o meu super sapatinho da velocidade Por isso que eu estou me movendo tão rápido assim Certo? E vamos lá Então a gente já tem as três primeiras insignias Certo? Pedra, cascata e trovão E hoje a gente vai atrás da insignia do arco íris Jovens Simbora, vai Vamos ver onde é que eu vou spawnar Beleza Eita porra, velho É um ambiente completamente novo para mim Josh está aqui E aí Josh? As coordenadas do ginásio é essa São essa Meu amigo São essas X, 3, 4, 3 Y, 64 Tá, não Então eu prefiro olhar por aqui Eu preciso ir na coordenada 3, 4, 3 Ok 5, 2, 2, 4 3, 4, 3 Então eu vou ter que descer Então é para a direita Tá? Então é para lá Para a direita E 5, 2, 2, 4 5, 2, 2, 4 Tenho que sumir Então é para lá Então é bem nessa direção que eu estou indo aqui Ok Como eu desço daqui, gente? Socorro Cadê o... 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 O Charizard Beleza Charizard já sai da sua pokebola E vamos lá, moleque Ai, socorro Ai, não Mano, eu estou quase morrendo, velho Caraca, como eu sou desleixado, né? Brom Pronto, Charizard Calma, Charizard Vamos para cá Essa direção aqui, ó Beleza É só a gente colocar no mapinha aqui agora Era 5, 2, 2, 4 3, alguma coisa Já me perdi, já Já me perdi E voando é muito difícil É rápido, mas é difícil que eu me perco 5, 2, 2, 4 Eu estou fazendo alguma cagada, né? Estou Estou fazendo alguma cagada Pera aí 3, alguma coisa 5, 2, 2, 4 Ali, achei Eita, porra Eu acho que é ginásio de grama mesmo, gente Caraca, moleque Olha que louco esse ginásio Vamos dar um rolê nele antes Antes de Antes de Antes de comprar a treta Com o líder do ginásio Só para descobrir os pokémons Na verdade a gente está fazendo isso, né? Eu não vou Provavelmente eu não vou ganhar Deve ser tudo nível 80 Por aí Ai, cacete Pate a cabeça Tá Nossa, velho Muito foda o ginásio, hein, mano? Olha que louco, jovens Tá Tem alguns pokémonzinhos ali na praia Depois para a gente treinar Vamos procurar a entrada aqui Será que eu entro pelo teto? Eu vi que no teto tinha um buraco Será que é? Precisa chegar voando aqui, gente Vai ser muito louco, hein Um desafio mais irado Ó, não sei se é para chegar e voando não Mas dá Ou não, dá não Dá não, calma Vamos Vamos fazer a entrada comum aqui mesmo Sem causar Gente, olha que louco Esse pokémon aqui voando, velho Esquisito É o Venomote Tá E agora eu preciso dar um jeito De chegar então no ginásio da alma Passando por esse pântano muito louco aqui Eu já estou vendo ali Acho que a entradinha é aquela ali, ó Caralho, mano Meu sapato me deixa muito rápido É muito difícil controlar Com esse sapatinho Beleza Eu estou com meus pokébons todos rilados Mas pouco treinados E, bom Provavelmente eu vou tomar um pau aqui nesse ginásio Ó que legal, velho Tem uns quadrinhos de insetos e tal Olha que louco E a gente vai lutar com a Erika Então Vamos ver o que Mano, vamos só ver o que tem para enfrentar aqui Eu vou Eu vou entrar para a batalha com o Cadabra Só para entrar para apanhar mesmo Ele já entrou contra um Victor Brawl O Cadabra vai começar dando um ataque de confusão no Victor Brawl E ele usou Sleep Powder Puta, Sleep Powder e o Cadabra já está dormindo Já Que porre Tá Agora é o seguinte Vai Charizard E como é pokémon de grama Flame Burst, velho Ai, cacete Charizard está dormindo Bosta Puta, que chato Aí Acordei e já saí dando Flame Burst já Puta, vai ser da hora Porque meus pokémons de fogo são fortes, mano Vou conseguir ganhar do Victor Brawl aqui no nível 74 Boa, garoto 10 mil de experiência Charizard vai upar E ele vai mandar o Tangels Charizard foi para o nível 47 E aprendeu Flame Tower Eu vou tirar o Wing Attack Que eu quase nunca uso Beleza Vamos já até testar esse nosso ataque novo Flame Tower lança chamas Nossa Eu matei Ele mandou o Vioplume agora 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 E o Charizard está no nível 48 Já vai chegar no Flame Tower já Quase levamos Vamos outro Vamos outro Flame Tower Vai, 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 vai Mano Vencemos Assim, ó Ah Garoto É o seguinte Ganhamos a insignia do arco-íris Ganhamos o TM21 Frustração E ganhamos uma Safari Ball Pois é, Erika Desculpa, viu, Erika É muito triste dessa parte ter perdido assim Só para o meu monstrinho Charizard Que está ficando Você está ficando pique, hein, moleque Olha pra mim aqui Deixa eu fazer um carinho no Charizard Vem cá, Charizard Deixa eu fazer um carinho em você aqui, rapaz Vamos ver só Então, beleza Volta pra Pokébola, rapaz Mano Já ganhamos A gente já chegou assim, ó Pá Chegamos ganhando a insignia, velho Caralho Pior que eu não estava esperando Eu realmente esperava perder Mas eu acho que o meu time está com Pokémons bem legais E bem variados, né Então Bem provavelmente a gente não vai ter realmente dor de cabeça Com os ginásios Pokémons O maior problema realmente vai ser a Liga E talvez os últimos ginásios ali Que os Pokémons vão, tipo, estar tudo nível 100, tá ligado Vai ficar pelão pra caramba Mas por enquanto, tamo tranquilão Eu preciso parar um bom tempo pra ficar treinando Pokémons Ou seja, batalhando mesmo contra Pokémons aí De... De grama, de inseto, de água De todos os tipos Mas eu precisava achar um lugar com spawn legal de Pokémons, né Velho Porque por enquanto Eu estou tendo dificuldades pra achar bons Pokémons Pra bater, né Pra dar porrada mesmo Pra apanhar Eu preciso ganhar de umas batalhas de níveis altos Tipo, ó O Pinsir ali tem um nível alto, velho Caralho Quem ganhou nível aqui, gente? Eu só entrei na batalha e joguei nível? Vamos dar o Flame Tower do Charizard aqui, vai Ó Tipo, pro Charizard é bem fácil até Matar bastante Pokémon Mas pros outros ainda tá meio difícil Tipo, eu não achei um lugar pra treinar com cada estilo, tá ligado? Não ter rotas dificulta um pouco O nosso desenvolvimento de Pokémons aqui, né Olha, 159 de experiência, Jesus Eu tenho que treinar muito aqui ainda Tem um Venonite aqui, nível 23, vai E aí eu tenho que, enquanto treinar também Procurar o Ghastly, né Que é um dos que eu quero e tal Mano, ele já chegou com os dois pés no peito, moleque Para com isso aqui, ó Tem um treinador aqui Vamos ver o que ele tem pra mim Vem cá, rapaz Para de correr, filha da puta Aí, beleza Vamos pra treta Ele já começou com uma Butterfree nível 3 A gente já enfia um Flame Burst nela Já não dá nem chance pra bichinha Já enfia um Flame Burst no Paras Nem chance Dragon Rage no Metapod Já era Dragon Rage no PJ já era Dragon Rage no Venonite já era Eita, já era não Tomei Outro Dragon Rage Vai E, por último, aí Outro Venonite Mais um Dragon Rage Não foi suficiente O segundo Dragon Rage É o fim Mais uma batalha Mano, o Charizard está muito forte, velho Meu Deus do céu Eu preciso muito pegar Ó, ele já pegou nível 50 Bora treinar outro, vai Vamos treinar agora O... Não sei Eu preciso ir no Spawn Curar meus Pokémons E pegar comida Então, pessoal, é o seguinte Eu vou fazer um cortezinho rápido A gente já chegou aí ganhando uma Insignia Eu não... Agora a gente tem que treinar próximo ginásio, né? Próximo ginásio Vamos só ver qual que é Pra que eu já saiba que Pokémons mais ou menos eu preciso treinar Mano, esse ginásio foi muito fácil, sério Já vamos lá colocar nossa Insignia já na parede? Nossa Rainbow Badge Que eu ganhei hoje Então estamos na... Caralho, estamos na quarta semana da série, velho Olha que foda Quarta semana da série Isso quer dizer que já... Porra, já foi um mês de série Que da hora, velho O feedback está muito foda Eu queria agradecer vocês Por esse feedback foda Olha, metade da série aqui, moleque Só falta mais um, dois, três, quatro Insignias Pra gente entrar Pra gente se classificar pra grande liga, né? Bom, eu preciso descolar comida pro meu... Pro meu... Pro meu personagem Eu preciso fazer algumas coisinhas agora em off Então eu vou cortar Vou aproveitar esse tempinho aí pra fazer Pra aproveitar que, querendo ou não A gente conseguiu adiantar um bom pedaço da série Eita porra, olha quem tá aqui, velho E aí, Lugia? Com os braços abertos Olha que esquisito Então, eu vou aproveitar que eu tô com um tempinho de boa aqui Que a gente conseguiu se adiantar bastante na série Eu vou treinar os Pokémons Eu vou pegar comida E eu volto assim que a gente for se aventurar Em algum bioma diferenciado Então, não saiam... Eita porra, um monte de Magikarp pra fora d'água aqui Então é isso aí, pessoal Não saiam daí Galera, é o seguinte Eu tava voando com o Charizard E aí eu encontrei um clarão aqui no mapa, tá ligado? No mapinha ali Aí eu vim ver o que que era E aparentemente dentro dessa árvore aqui Tem um item, moleque Se liga que foda Tipo, aqui dentro tem tipo uma... Sei lá, uma cabine secreta Aqui dentro tem um item E aí vamos ver o que eu vou conseguir Eu encontrei uma Steel Gem Eu não sei pra que que serve isso aqui A gente vai descobrir daqui a um tempo Mas é sempre bom ter item raro, né? Então eu vou parar agora aqui pra fazer um lanchinho Eu estou voando por aí, pelo mundo, né? Vendo o que que eu posso explorar Descobrir Pokémons Boss e tal Mas eu não queria fazer nada no bioma Eita porra É um Wobofet, não é? É um Wobofet, velho Que irado Olha, tem uma Jinx, mano Que foda Tá, eu tô no bioma do gelo Eu não queria, na verdade, estar no bioma do gelo Porque eu não gosto muito de treinar no bioma do gelo Desde as versões de Game Boy Eu não gosto muito de treinar no bioma do gelo Então eu estou voando sempre na mesma direção E vamos ver se eu encontro alguma coisa E assim que eu encontrar algo Tipo esse item eu volto Ó, tem mais um clarão ali Vamos ver se realmente é essa a lógica do bagulho Tem uns lugares que tem uns clarões, ó Tipo aqui, ó E é tipo como se dentro dessa árvore aqui Tivesse um item Deixa eu ver se é isso mesmo Ou se eu tô viajando na batatinha aqui Ó, quebrei aqui Pá Por aqui Aqui, ó Olha, não só tem um como tem dois Tem uma bola aqui Tem um Tamato Berry Eu nem sei o que é isso Aqui, ó, um Tamato Berry Acho que é pra dar hold nos pokémons E aqui dentro a gente tem um Razor Fang, velho Caralho, é só os itens pica das galáxias aqui, tio Bom, então agora, pessoal Eu vou novamente aí pro Como é que fala? Eu vou continuar voando E vou continuar procurando esses clarões Então temos mais uma coisa pra procurar aí Itens raros Nesses clarões do mapa É, eu aprendi isso agora Então vamos ver o que vai vingar nisso aqui, né, pessoal? Então não saiam daí Que daqui a pouquinho eu volto com mais coisas interessantes Tipo aquele pokémon bizarro ali Mas não, ele não é tão interessante Então eu volto quando tiver algo realmente interessante Gente, não saiam daí Beleza, pessoal Mais uma árvore aqui, ó Eu vou parar pra fazer um lanchinho Vamos ver o que eu vou conseguir de árvore Olha uma Thunderstone, velho Que bom, mano Que eu achei isso aqui Caraca, muito bom mesmo Vocês vão ver o porquê E vamos ver aqui que tinha uns pokémons lutando Mas eu acho que são Dewgongs Não, são Seals, né Seals lutando Vamos ver É bom pra treinar o meu Venossauro Contra esses bichinhos aí Eles são de boa Deixa eu ver Aliás, eu não sei se vai valer a pena Mas vamos tentar Deixa eu mandar uma Furanavara no Seal Ah, beleza É super efetivo Ok Então vamos lá Que o Venossauro vai upar um pouquinho de nível Ok, já foi o primeiro Cadê o outro? Deixa eu ver aqui Olha, esse passarinho é mó bom, mano Me atacou, viado Acho que eu vou capturar essa porra aqui Esse bichinho é legal, velho Ele é bom Acho que o principal já vi ele até em Em campeonato, mano Ó, e o Venossauro é bem mais Bem mais forte que ele Apesar do nível Do nível mais baixo O Venossauro aguenta porrado, ó Deixa eu ter um novo membro aí no meu time O Dilbird Depois a gente treina e vê se ele é realmente bom Mas como ele tá no nível 52 É uma bosta Porque ele não tem EV, né, mano Então, tipo, ele vai tá meio fraco, assim Pra espécie dele Porque não vou ter sido eu que treinei ele Até o nível tão alto Mas, às vezes, pegar um Pokémon Nível 52 É bom pra mim também Nossa, mano O Venossauro é muito resistente Contra o bicho, velho Caraca E ele não dá muito dano Então, tipo, foi a luta perfeita Que vai capturar o bichinho Vamos lá Pokébolas eu tenho aqui Deixa eu ver Timer Ball Eu tenho umas bolas legais aqui Level, Safari, Heavy, Dusky Hum... Eu vou usar Eu quero usar por aparência, tá? Eu não quero usar por nada, não Acho que eu vou usar o Repeat Ball Aí qualquer coisa eu jogo ela três vezes Até a terceira ela captura com certeza, né? E ela é bacana Ela tem um negócio assim Ih, filha da puta Fugiu Tá, eu acho que ele tá no nível muito alto Não vai adiantar usar ela, não Vamos usar a Ultra Ball Vai Ultra Ball nele, rapaz Abriu Ó, tem até feitinho agora, rapaz A Ultra Ball vai pegar certeza A Ultra Ball é zica pra caralho, ó Já era, moleque Pegamos o Denny Bird Beleza, então, galera Vou voltar a voar com o meu Charizard E daqui a pouquinho, então Eu trago, caso eu encontre mais algum item Algum Pokémon interessante Ou algum Boss Ou coisas no estilo Vocês entenderam já Parar Ó aqui, ó, um item, ó Nesse meu tempo Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Sai da frente Uma Heal Ball Tá Então, assim que eu encontrar Alguma coisa interessante Um Pokémon Ball O que é aquilo ali no cantinho ali, ó? É um Pokémon Pip-lup Ele veio pra treta, mano Ó, você tá me tirando Eu fico puto quando esse Pokémon lixo Vem tretar, mano Só a trata Tá, pessoal Não saiu daí Eu já volto rapidinho Bom, galera E depois de muito voar Cá estamos nós No deserto, galera Assim, no bioma do Saara, mano Muito louco Já achei uns Pokémonzinhos ali pra treinar Já treinei Fiz umas batalhas com os Blastoise Com o Venossauro Tem alguns Pokémon com nível bem alto E, mas o mais interessante aqui É que eu achei um vilarejo, mano Vamos explorar esse vilarejo aqui Porque, cara Eu nem sabia que tinha vilarejo aqui nesse mod Sério Eu provavelmente daqui a pouco Vou precisar ir lá na base Guardar minhas coisas Vamos ver o que tem aqui, ó Tem uma casinha Deixa eu ver Entra na casinha Ih, não tem bosta nenhuma na casinha Cadê os villagers? Villagers Não tem villagers, será? Nesse modpack? O que é aquilo ali? Gente, um Q-Bone Que foda E um Graveler Ah, é um Marowak É evolução ainda, mano Olha que louco Cara, eu acho Marowak muito da hora, velho Meu Deus Tá, nas casinhas oficialmente Não tem nada, pelo jeito, né? Não, tem nada Mas que eu entro Eu não acho nada Dentro das casinhas e pá Vamos dentro dessa outra casinha aqui, ó É, não tem nada mesmo, né? Deixa eu ir pela janelinha aqui Não, é só um vilarejinho mesmo É só cenário O Minecraft deve gerar essa porra automaticamente aqui E o modpack deve, tipo, desativar eles, né, mano? Mas, podras Mas é legal, velho É bacana descobrir lugares novos, né? Aqui tem um Durn Space Tem muitos Gravelers Nossa, olha esse Graveler Olha o tamanho desse Graveler, gente Não é um Graveler É uma formiga Vamos lutar um pouquinho aqui, vai Eita Bubble Boa, garoto Dá mais um Scoobash Já era Tá, meu inventário tá cheio Então eu preciso realmente agora Parar de andar Porque vai que eu encontro um boss aqui Eu vou acabar dropando um item Então Eu preciso voltar Mas eu finalmente achei o bioma do deserto Então eu vou explorar ele mais um pouco Eu vou fazer aqui depois um spawn point Gente, esse Pokémon é raro É o... Pera, tem um Tepig aqui E tem a evolução dele O Pig Knight Eu vou capturar o Tepig Vamos tentar, pelo menos, né? Vamos ver, ó Blastoise dá bite nele Vou ver se não vai matar Ai, bosta Tá, mas calma Ainda tem o outro ali Que é o... O Pig Knight Cara, é inicial Não é que ele é raro Ele é inicial, né, mano? E achar Pokémon inicial Tá, é sempre legal Tá, beleza Mandei Entramos na treta com o Pig Knight Vamos esperar O que que tá esperando, gente? O que que você tá esperando, gente? Você tá esperando? Você tá esperando o quê? O que aconteceu? Bugou essa porra, né? Bugou Ele apareceu do nada Que tá esperando E eu não sei o que ele pode estar esperando Mas a minha intenção realmente Era capturar um Pig Knight Mas eu realmente acho que Que bugou tudo, pessoal Bom, galera, então Eu vou fazer um corte Eu não vou filmar Se eu voltar Eu vou ter que fechar o jogo Provavelmente que bugou Aí se eu voltar aqui nessa região Eu não vou capturar o Pig Knight Eu vou... Aliás, eu até posso capturar Mas eu não vou filmar Eu volto se realmente acontecer algo mais interessante Pra gente encontrar um boss Ou alguma coisa Porque aí eu acredito que já vai ser A parte final do vídeo Então fiquem Para tudo Eu achei o meu Pokémon mais favorito De todos os tempos, mano Desde que eu sou... Mano, desde a primeira vez Que eu assisti Pokémon Hoje em dia acho que o Charizard Eu gosto mais do Charizard Mas, mano O Growlite sempre foi o meu favorito Desde pivete, mano Eu achei um ninho de Growlites aqui Eu vou... Mano, tem muitos pra tentar pegar Eu vou tentar pegar logo um nível mais baixo Pra treinar ele mais, né? Vamos jogar aqui, então, no nível 8 Gente, eles são tão bonitinhos Eles fazem barulhinhos de Growlite Eles dão latidinhos Que coisa mais foda! Eu sempre fui muito fã do Growlite Vocês não estão ligados, velho Tá, eu não vou colocar um Charizard, né? Pera aí, também não vou colocar o... Ah, ele fugiu! Filha da puta Ele tem técnica de fugir Então eu vou ter que pegar um nível mais alto Pra ele vir pra treta Pera, então não é o Venossauro Vai ser... Aliás, vamos já meter uma Quick Ball nele? Vamos, vai Cadê a Quick Ball? Quick, 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 quick Ih, eu não tenho Caralho Tá, então eu vou precisar dar uma canseira nele E vou tentar usar a Cherish Ball Vamos voltar então aqui Porque a Cherish Ball é diferenciada E ele é um Pokémon diferenciado pra mim Resumidamente é isso Entre o Pidgeotto Pidgeotto vai dar um tackle nele Pra tentar não matar Boa, garoto! Uma bela canseira já, rapaz Agora vai o... Não, tá bom Vamos jogar agora Eu tô com medo de jogar a minha Cherish Ball Porque ela é rara, velho E a minha Luxury Ball também São todas raras Mas foda-se Eu vou precisar jogar a Cherish Vamos ver se eu dou sorte, vai Arremessei a Cherish Ball Ela é bem diferenciada Ela é toda vermelha Vem, Growlity Você vai ser meu garoto Você vai ser meu garoto Fugiu, filha da puta Destruiu minha Cherish Ball Desgraçadinho, hein? Caraca, e agora? Eu vou ter que usar outra Pokébola Ah, eu vou usar uma Pokébola rara Nesse maldito Vamos usar uma Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, Safari nele Eu não usei a Safari em ninguém A Safari parece ser legal Vamos ver a Safari A Safari é minha bosta, né? Tinha que usar a Safari só naqueles Pokémons do Safari Mas foda-se Só pela aparência mesmo Vamos ver se... Ai, filha da puta, mano Caralho, que Pokémon chato, velho Mas eu amo ele Então eu tenho que pegá-lo Então vai ser o seguinte Vamos de Ultra Ball Mas eu não queria ir de Ultra Ball Sério Eu queria usar umas Pokébolas mais legais nele Mais bonitas Mas foda-se, mano É um Growlity O mais importante é capturar ele Mano, se não me engano Eu não sei se ele evoluiu com a Pedra do Fogo Ou com o nível, cara Mas eu vou... Nossa, que lindo, velho Ele tá lá no PC Eu tenho que ir lá no PC Pegar o meu Growlity Eita, porra Um Marowak, velho Marowak é foda também Ah, eu peguei um de vocês Seu bonitinho Que legal, molecada Bom, galera Então, eu não lembro Eu acho que ele evoluiu com pedra Eu vou pegar um pouquinho de nível Com ele em forma de Growlity E aí eu vou usar a pedra E aí a gente vai ter um Arkonine, galera Muito foda, mano Eu não devo usar ele em campeonato e tal Ele não é um Pokémon muito competitivo Mas é um Pokémon muito maneiro E pra mim é o que importa É ele ser bonito e legal E aí a gente vai deixar ele lá Cuidando da nossa casa Ou fazendo alguma coisa assim Porque é muito foda, mano Que legal Que que é isso? Lux Ray? Bom, não é raro, né? Ah, é a evolução dessa porra Aquele Shinx, né? Gente, você é muito esquisito, cachorrão Mas isso é legal Gostei de você Vamos ver se eu consigo pegar ele Com um Fire Fang Pera aí Tem que não matar Beleza, ó Acho que vai dar pra pegar ele, hein? Vamos jogar um Outra, outra Ultra Ball nele Ele é maneiro, né? Eu gostei dele, mano Acho que não vai dar Acho que ele tá com muita vida ainda Mas foda-se Porque é um Pokémon legal, velho Mas tudo bem O mais importante é o Growlithe Eu só queria realmente finalizar esse vídeo Capturando um dos meus Pokémons favoritos De todos os tempos Que é o Growlithe E depois a gente vai evoluir ele pra Arcanine E ele é muito louco E aí, meu Deus? Bom, galera Então é assim que eu estou terminando mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se sim, não esqueçam de avaliar Para que a série A Lenda dos Campeões Continue Lembrando aí na descrição Tem o canal de todos os participantes Então vocês podem ter Várias perspectivas Das pessoas que vão Que são meus amigos Mas que vão disputar A Liga comigo No final das contas aí, né? A Grande Liga Pokémon O link tá aí na descrição do pessoal E do Modpack também Caso você queira baixar Então eu queria agradecer o apoio De todos vocês Que assistiram esse vídeo Não só esse Mas todos os outros vídeos da série Que estão na mesma playlist também Você pode assistir todos Clicando aí no link da playlist Muito obrigado, pessoal Espero vocês numa próxima Um abraço do Patefo Até lá E valeu!